O Teu rosto é de mulher, pintado à natureza. Minha senhora, meu senhor, do meu amor, e gentil de mulher é a Tua natureza. Mas contrário ao falso e à mudança das mulheres, brilham mais os Teus olhos, rolam menos no olhar e douram menos falsos aquilo que contemplam. Tens cor de homem viril, reinando em qualquer cor, roubando o olhar dos homens, deslumbrando as mulheres, pois Tu, como mulher, foste o primeiro criado. Até que a natureza, como vida ao criar-te, me tornou Teu vassalo, a mim me derrotando, juntando-te uma coisa que a mim serve de nada. Mas ao dar-te essa coisa que dá às mulheres gozo, fico eu com o Teu amor e elas com o Seu uso. E aí E aí E aí Obrigado.